E aí, galerinha da Talk To Me! Beleza? Pessoal, o vídeo de hoje vai ser bem legal. Eu vou explicar aqui pra vocês algumas coisas que vocês podem fazer, pode colocar aí na rotina de estudo do seu dia a dia pra você aprender inglês mais rápido, beleza? Mas antes de a gente falar sobre isso, eu já peço pra vocês dar aquele like pra gente aqui no canal, pro canal crescer. Compartilha com a galera aí, depois que o vídeo acabar, porque a ideia aqui é ajudar todos vocês, beleza? Bora lá então? Então, vamos lá! É o seguinte, muitas pessoas têm dificuldade em aprender inglês, por quê? Porque elas não sabem como começar a estudar, o que estudar. Então, o vídeo de hoje, como vocês viram no texto, é como aprender inglês rápido sendo iniciante. É o seguinte, isso serve também pra quem tá intermediário e avançado, tá? É que pra quem nunca estudou inglês, tá querendo aprender inglês sozinho aqui com os vídeos do YouTube, é muito importante vocês seguirem esses passos, tá? Ó, é o seguinte, primeira coisa que vocês precisam entender é que no inglês existe uma, não é fórmula secreta, mas existe uma sequência de palavras, tá? que você precisa usar pra você criar as frases, pra você conseguir passar pra pessoa aquilo que você tá querendo dizer no inglês. E essa sequência de palavras, ela é igualzinha no português, tá? Que seria sujeito, verbo e complemento, tá? Sujeito, verbo e complemento. Aí que vem entra o detalhe. Gente, muitas pessoas ainda não sabem o que é um sujeito, muitas pessoas ainda não entendem o que é um sujeito. Gente, sujeito é a pessoa quem vai fazer a ação. Geralmente, nós colocamos nomes de pessoas, né? Por exemplo, fúvio, é Mary, Peter, ou coisas tipo chair, book, né? Verbo é a ação. É aquela palavrinha que vai dar a ação. Então, essa sequência, sujeito e verbo, ela tem que ser sempre respeitada, tá? No inglês, o verbo nunca vai vir sozinho, a não ser que seja uma imperação, uma ordem, mas não é o caso hoje. Hoje é eu ensinar vocês isso aqui. Então, sujeito e verbo, né? Por exemplo, fúvio, come, é a mesma coisa que no inglês eu falaria. Fúvio, it's, tá bom? Aí eu preciso saber o que é um complemento. Gente, complemento é aquela palavrinha, o nome já diz, ó, complemento. É aquela palavrinha ou aquelas palavrinhas que vão dar mais sentido à frase, a sentido àquele pedaço da frase que você começou. Fúvio, come, o quê? Se eu não falar para a pessoa, se o contexto da conversa não tiver bem claro, a pessoa fica perdida. Então, o que eu preciso? De um complemento. E esse complemento, eu vou usar palavrinhas como substantivos, adverbios de lugares, enfim. Por exemplo, no caso aqui, fúvio eats an apple. O fúvio come uma maçã. Ok? Muito bem. Então, nós já sabemos que essa sequência vai ser sempre a mesma. Nunca vai mudar. Se eu quiser falar que o fúvio bebe água, a ideia é a mesma. Então, peraí, eu tenho que descobrir qual que é o verbo beber. Eu vou lá na internet, no Google, lá e procuro que beber é drink. Então, eu falo, fúvio drinks water. Ah, fúvio studies english. Percebeu o que eu estou fazendo aqui? Isso é para você que está começando agora praticar. Certo? Então, pegou essa ordem de palavras, agora o que você vai precisar aprender? Os tempos verbais. Eu vou colocar aqui no card desse vídeo, um link para a minha playlist de tempos verbais. Você assistindo todos esses vídeos na ordem que ali está, você já vai dar o up. Você já vai sair do nível de basicão para estar entrando no intermediário. Por quê? Porque a sequência de palavras vai ser a mesma. Você só vai mudar o que você vai colocar antes, na hora de perguntar e na hora de negar. Então, para você que quer aprender inglês rápido, quer aprender inglês diferente, siga essa ordem sempre. Sujeito, verbo e complemento. Depois que você fez essas frases, começa sempre com o I, com o you, que são frases mais tranquilas de você fazer. Então, fala assim, I eat an apple. Aí, o que eu peço para vocês, para os meus alunos fazerem? Depois que você fez a primeira fase, pega essa frase e faça mais 4 ou 5 exemplos com o mesmo sujeito, mas trocando os verbos e trocando os complementos. Então, fala, I study English. I eat an apple. I drink water. I buy a car. I read a book. E vai fazendo isso. Depois que você fez com o I, troca para o you. Depois que você vai para o we, depois que você vai para o day. Depois que você fez tudo isso aí, você vai colocando o he, o she e o it. Tá bom? Aí, outra coisa muito importante que você tem que fazer é aprender a usar os sujeitos de maneira correta. Aqui em cima agora, vocês vão ver um card onde eu explico a diferença de pronomes pessoais. Nós temos aqueles pronomes pessoais do caso oblíquo e do caso reto. Nesse vídeo aqui, eu vou explicar para vocês como que a gente usa os sujeitos do caso reto e do caso oblíquo. Que seriam basicamente o eu, o mim, o você e o te, tá? O nós e o nos, tá? Tipo, eu como banana, tá? Eu estudo com ele. Eu estudo com eles. Então, esses sujeitos mudam, tá? No lugarzinho da frase. Então, assista esse vídeo que eu vou colocar aqui, tá? Essa é no card aqui, para vocês entenderem os pronomes pessoais. Pronto. Vocês sabendo usar os pronomes pessoais que eu coloquei aqui no card e também os tempos verbais que eu coloquei aqui no card também, você já vai estar basicamente sabendo o que você tem que estudar para você sair desse iniciante, como montar frases, tá? Lembrando sempre que essa regra, sujeito, verbo e complemento, nunca vai mudar. Ela nunca vai mudar. Ela vai poder mudar a sequência, eu estou dizendo, tá? O que pode, o que vai mudar é o que você vai colocar antes de um verbo ou o que você vai colocar depois de um verbo, mas isso requer um pouco mais de estudo. Então, não queira sair já estudando que nem... Não, isso leva tempo, tá? Mas com os vídeos que eu postei aqui para vocês nos cards, vocês vão economizar esse tempo e vão entender. Eu tenho certeza que daqui menos tempo possível, tipo um mês, vocês voltem aqui, tá? Vamos fazer um desafio aqui, daqui um mês vocês voltem aqui, escrevam frases aqui embaixo nos comentários com os exemplos que vocês fizeram de próprio punho assistindo os meus vídeos. E eu tenho certeza que vocês vão vir aqui e fazer frases de forma corretamente, gramaticalmente certa. Tá bom? Beleza, pessoal? Então é isso, espero que tenham curtido esse vídeo. Se você não deu like no começo do vídeo, já dá um like aqui e não esqueça de compartilhar com seus amigos e seguir a TalkToMe nas redes sociais TalkToMeBR. Combinado? Façam tudo o que eu falei aqui para vocês, tenham calma. Tá? Em inglês é uma coisa que precisa também de calma. Não adianta você sair estudando que nem louco. Não, estuda um dia, um tempo verbal, faz os exemplos. Para cada tempo verbal faz cinco exemplos. Depois que aprendeu o tempo verbal presente, no outro dia aprende o passado. São sete tempos verbais ali, desculpa, nove tempos verbais muito importantes para você aprender. Então, se você aprender um a cada dois dias, tá ótimo. Em um mês você mata todos eles e vai fazendo as revisões. Combinado? Então a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Fui! Pum!